Olá pessoal, aqui é Marisa Luz e vamos fazer mais logaritmo, gostamos muito de logaritmo, vamos lá? Foi dado o logaritmo de 5, que é 0,699. Calcule o primeiro, o A, log de 500. Primeira coisa que eu vou observar, para eu achar a característica, eu vou olhar aqui a quantidade de 0, tem 2, 2 zeros. Então, a minha característica é 2. Então, basta agora colocar a matiça, 699. A mesma coisa aqui, log de 50 mil são 4 zeros. Então, 4 zeros. Então, vai ficar 4,699. Esse daqui é um pouquinho diferente, porque eu tenho aqui um log decimal, certo? Então, eu tenho aqui uma notação científica. Não sei se você já viu em matemática ou se foi visto em física. Eu costumo mudar a notação científica primeiro em física. Bom, veja bem. A notação científica, ela tem que ficar... Eu tenho que mudar essa vírgula aqui até um número aqui, que fique entre 1 e 9. Então, é contado aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Então, 5 é contado. Vamos contar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas. São 5 casas. Não é por causa desses 5 aqui, não. É 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. E agora, aí eu tenho o... Aqui eu tenho a característica e a mantícia foi dada. 6, 9, 9. Quando aqui é um número decimal, eu faço a notação científica, a vírgula sai daqui e vem pra cá. Ok? Então, veja bem. Então, ele vai ficar negativo por quê? Porque aqui, ó, é um número decimal. Então, é por isso que eu vou levar ele com um aço, tracinho na cabeça dos 5. Vamos fazer esse outro aqui. É a mesma coisa. A notação científica. Notação científica. É isso aqui que eu aplico aqui. E vou aplicar aqui também. Então, veja bem. Notação científica. O número deve ficar entre 1 e 9. Então, eu vou sair daqui com a vírgula e vem até aqui. São quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas. Então, vai ficar 3. Como é número decimal, o traço em cima do número. E a mantiça. Então, o 3 com o traço em cima é a característica. E 6, 6, 6, 6, 9, 9 é a mantiça. Essa aqui, para todos, é a característica. E aqui, quem que é? A mantiça. Para todos, ó. Característica, mantiça. Característica e mantiça. Característica e mantiça. Característica e mantiça. Logo de 50. O 50 está entre quem? Entre 10 e 100. Então, 1, 0. Ó, ele está entre 10 e 100. Então, aqui é 1, 0. Então, 1 número. Esse aqui não entra. Então, vai ficar como? Se eu tenho 1, 0, é 1 casa aqui. Então, 1 vírgula, que é a característica. E agora, a mantiça, que é 6, 9, 9. A mantiça, eu estou usando apenas 3 números. Na tábua. A tabela, ela aparece com 6. Mas eu posso trabalhar com 2, com 3, com 4. Ok, pessoal? Veja bem, esse aqui não é negativo. Porque 50 não é número decimal. Ok? Aqui eu já tenho um decimal. O que vai acontecer com esse aqui? Eu tenho que andar com essa vírgula até aqui. Até aqui? Uma casa? Uma casa. Então, a minha característica vai ser o quê? 1, vírgula. Agora, a mantiça. 6, 9, 9. Ok, pessoal? Falando, o G. Eu tenho o log. Também é um número decimal. Eu vou caminhar com essa vírgula até o número que está entre 1 e 9. Então, até o 5. Quantas casas eu andei? Duas casas. Então, aqui eu vou pôr 2, com o trasto, que decimal é negativo, né? Um decimal aqui. 6, 9, 9. A mesma coisa aqui. Notação científica até aqui. São quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 casas. O que vai ficar? 4, 6, 9, 9. Ok, pessoal? Vocês viram que eu posso trabalhar com o número 5 com a mesma mantiça para todos. Todos têm a mesma mantiça. Quem é que varia? A característica. Ok, pessoal? Se gostaram, inscrevam-se no meu canal. Obrigado.